E vou estar mostrando a placa também ali Essa é a 262 Deixa eu dar um zoom aqui Depois a gente traz a imagem aérea e mostra pra vocês direitinho aí A imagem por cima aí, né? Ali os buraquinhos aí Isso é alguns buraquinhos, né? Mas Tem muito mais buraco aí nessa 262 Que é de assustar qualquer um aí, viu? Bom dia, boa tarde ou boa noite aí Galerinha do canal do Marcos Vlog Neuro, né? Nosso por causa de novo mais uma vez Bom pessoal, hoje eu quero estar trazendo pra vocês A notícia daqui pessoal, ó Também, né? Aqui é a 262 Esse trevo aqui é o trevo, né? Que dá a saída a 262 aí A MG320, né? E também saindo Na LMG 760, né? Então eu vou estar mostrando pra vocês aí É um trechozinho Que tá complicado Essa aqui, ó 262 É A rota aí que faz aí Vai sair Aqui João Molevade Esse sentido de João Molevade E o outro sentido aqui Descendo aí pra Acho que é Rio Casco parece Desculpa aí, se não for qualquer coisa Depois eu conserto pra vocês aí, ok? Mas Dá pra se ver aí Já um bocado de Essas manchas pretas aí Como eu tenho disso lá Nos vídeos, né? São buracos, né? E a gente vai estar mostrando também aí Pra vocês aí, ok? E a gente vai estar trazendo também, né? Tomada aérea pra vocês aí Pra vocês terem noção aí Pra quem tá chegando agora também Ter noção do que a gente tá falando aí Ok, pessoal? Quero, Deus já, agradecer a todos vocês E aproveitando Manda um abraço A todos os nossos inscritos aí E você que tá chegando agora Seja bem-vindo, né? Ao nosso canal aí É só gratidão a todos vocês aí Ok? Então Bora lá pro vídeo Bom, pessoal Bem antes aí De eu trazer a tomada aérea Eu quero estar mostrando pra vocês ali, né? E vou estar mostrando a placa também ali Essa é a 262 Deixa eu dar um zoom aqui Depois a gente traz a imagem aérea E mostra pra vocês direitinho aí A imagem aí por cima aí Ali os buraquinhos aí Isso é alguns buraquinhos, né? Mas Tem muito mais buraco aí nessa 262 Que é de assustar qualquer um aí Viu, pessoal? Então esse aqui é o trevo, né? Que sai aí da Da MG 320 Esse sentido que eu tô mostrando aí É o sentido aí De São José do Goiabau, né? Já estamos em São José do Goiabau Saem de unido, né? E à direita você pega aí A LMG 760 É pra sair de unido também Ok, pessoal? Então a gente tá aí Trazendo um vídeo diferente pra vocês Em outras partes também Pra vocês Que nos acompanham aí É... Vê como é que anda A nossa BR aí, né? Tá aí o Trevinho Da MG 320 E saindo aqui Na 262 Né? É... Esse sentido aí É o sentido Descendo aí pra João Molevade Né? Deixa eu dar um zoom aqui Depois a gente traz a imagem aérea Pra vocês aí, né? Os buraquinhos tá aí Operação tapa buraco A galera tá aí embaixo aí Tampando alguns buraquinhos Mas isso aí é só pra inglês ver, né? Isso aí não dura muito tempo, não Fiscalização eletrônica Que tem aí também, né? Controle de velocidade aí Mas, pessoal Infelizmente Ela deixa a desejar Ok? Então deixa eu mostrar também A placa ali, ó Aí, ó De Uniso, né? Aqui, você pegando aqui A MG 320 De Uniso Então a galera tá aí Que corta o trecho Pegando a 262 E saindo na 116 Também Ok? Bora lá, né? Trazer umas imagens aéreas Pra vocês aí Deixa eu tirar esse zoom aqui Mostrar pra vocês A placa ali também Pra vocês Que tá chegando aí Ter noção aí Do que a gente tá falando Ok, pessoal? Bom Deus de já Quero agradecer a todos vocês Que nos acompanham aí, né? Muitíssimo obrigado Pelo carinho É só gratidão mesmo A todos vocês aí Né? Pelo carinho Com a gente aí E, pessoal Como eu tenho comentado Em outros vídeos também aí, né? Eu quero agradecer As nossas amigas também Tá vindo muito mulheres aí, né? Fazendo comentário também Aí no nosso canal Seja sempre bem-vinda Vocês também, né? Vocês também são motoristas, né? E a gente E os nossos conteúdos Serve pra vocês também Que é motorista, né? Que pega também As estradas aí Pessoal Tá aí, né? Rio Casca Tá meio apagada aí A placa aí, ó Rio Casca, né? E João Molevade Ok? Tá aí a placa aí Sentido, né? João Molevade Aquele sentido lá Que eu falei com vocês Pela 262 E Rio Casca, né? Então Bora lá Trazando as imagens aérea Pra vocês aí Eu como disse lá também É Tá chegando muitas mulheres aí, né? No nosso canal aí Fico Fico feliz Porque tem conteúdo Pra elas aí também Ok? Então Deus já Quero agradecer E seja sempre bem-vindo A você também aí Que é conteúdo também Pra vocês, ok? Então Bora lá pro vídeo aéreo Como eu disse pra vocês, né? Queria tá trazendo aí Tomada aérea, né? Deixa eu girar aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui Aí a 262 E a gente vai ver Alguns pontos aí De buraco Trevo, né? Como mostrei pra vocês Embaixo também aí É É A placa, né? Indicando aí, né? João Molevade Rio Casca Esse sentido aqui É João Molevade Saindo aí João Molevade, né? Pela 262 aí E a outra de cá Que sentido aí É A116 É Saindo Em realeza É Deixa eu subir o drone Aqui mostrar pra vocês aí Tá aí o Rio Doce aí, pessoal É A gente traz animais Do Rio Doce também Pra vocês aí Deixa eu subir aqui O drone aqui mais Vocês Vamos até ali Vamos ali no Rio Doce Mostrar pra vocês ali E vamos mostrar aqui Os pontos, né? O ponto de alagamento Aí, né? O Rio Doce Mostrar pra vocês aqui, pessoal Como é que anda, né? A situação aí Da 262 Aí a gente tá vendo Até um buraquinho aí, ó Aí, ó Desceu um pedacinho aí É Risco demais Nessa área aqui, pessoal Deixa eu mostrar pra vocês aí Tá vendo? E eu não tinha visto Esse buraco aí, ó Então tá aí A gente trazendo pra vocês aí É Pontos negativos também Aqui na 262 Inclusive, né? A gente vê aí Nas redes sociais aí Muita reclamação E com razão Que isso aqui É um risco aí Pros usuários aí Da 262 E E Ninguém faz nada, né? Porque isso aqui é Estraga Roda É acidente Que causa acidente Aí também Aí Então é complicado Esse trecho aí, pessoal Da 262 Nela todinha aí, né? Então Esse sentido que eu tô indo Aqui agora É sentido aí A João Mulervade E Dá pra se ver Alguns pontos Que foi tampado aí, né? Fez aquele Aquela operação Tapa buraco Né? Mas isso aí Não resolve muita coisa não Isso aí Só até Vim outra chuva E começar aí A A desandar de novo aí, né? Os buraquinhos Então A gente sempre Mostrando pra vocês aí O perigo que é, né? A A situação aí Da 262 Sentido aí A João Mulervade Vários pontos pretos aí No asfalto Isso aí tudo é buraco Tá? Vamos ficar atentos aí Vocês aí Eu aconselho a vocês Que fazem, né? Que gostam de fazer viagem À noite aí Faça de dia Que assim dá pra vocês Terem noção Né? Do risco aí E ver os buracos Porque à noite Não se vê nada não E se chover É pior ainda, tá? Pessoal Então Sentido aí A João Mulervade, né? Pela 262 aí Vamos girar aqui E trazer vocês de volta Aqui no trevo E mostrar pra vocês aí O sentido aí Que a gente Até comentou Na parte de baixo aí Então tá aí As placas indicando Pra quem não conhece E a gente trazendo também É... Outros vídeos, né? De outras De outras partes Pra vocês aí Sempre novidade no canal Como eu disse também Lá no início do vídeo, né? A gente tem muitas mulheres Entrando aí no canal aí Seja bem-vindo, viu? É... Você motorista, né? Que também Tem conteúdo pra vocês aí Vocês que Andam na 3 Na 381 Sempre passando por lá Aqui na 262 Eu não sei como é que é Mas... É... A gente trazendo aí Conteúdos pra vocês E mostrando pra vocês aí Os riscos que tem aí Né? Aí o trevo É bem bonito aí Visto aí por cima aí Show de bola, né? Vamos mostrar aqui Então Esse sentido aqui Essa aqui é a AMG, né? 320 Descendo aí Pra São José do Goiabau E Dionísio Pegando aí Pela LMG 760 Que também ficou top E alguns trechos, né? Da LMG Faltando aí Pra ser concluído, né? A maioria já tá Concluída aí Com o asfalto Então Ficou show demais Ok, pessoal? Bom A gente vai ficando por aqui Se não é inscrito aí no canal Se inscreva, né? Deixa o like Faça seu comentário Que é importante demais Pra nós aí Pra gente sempre estar trazendo Notícias e novidades Pra vocês aí no canal Ok, pessoal? E até os próximos vídeos Se Deus permitir Vamos estar sempre por aqui Ok? Tchau e obrigado Tchau 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 Tchau